Pessoal, até já noticiei no vídeo anterior a história do Júnior Caissara, que surgiu na noite desta quinta-feira. Agora está uma dúvida danada se ele vai resolver o problema do Santos, porque ele não joga há seis meses, porque ele já teve que se oferecer. Não é porque não contrataram antes, né? Esperaram ver que o João Lucas e o Gabriel Inocêncio não iam dar em nada, que o Natan não ia dar em nada. Agora está todo mundo torcendo para que dê certo, né? O Júnior Caissara está passando por testes intensivos nesse momento. Então, baleinha, baleão, me ajudem aí, porque a gente não sabe se esse cara vai resolver. Agora vamos combinar, se ele apresentar o mínimo já vai ser ótimo, porque o que o Santos tem hoje, juntar os dois não dá um, né? Até porque o negócio do Cadu ninguém sabe, porque esse menino foi dispensado sem ter uma chance decente. Mas enfim, Júnior Caissara está chegando, está fazendo o teste, vamos ver se o contrato, se der certo, para a gente vai ser bom. Mais tarde tem mais informação sobre o tema.